Eu não sei se todos vocês viram, se foi sexta ou sábado, o Globo, eu gosto muito da sessão de cartas de jornais. A sessão de cartas de jornais, elas mostram muito bem o que vai de jornais. O Globo é uma cara carioca. E tinha duas cartas, duas cartas, que diziam o seguinte, que Brasília era culpada pela farra das passagens no Legislativo brasileiro. A carta dizia desse jeito, Brasília é a culpada pela farra das passagens no Senado e na Câmara Federal. Duas cartas no Globo, foi sexta e que sexta foi periado, não sei se foi sexta ou sábado. E chamou a atenção a essa carta, porque até hoje, Brasília está estigmatizada, impressionantemente estigmatizada, pelo resto do Brasil.